Com muita atenção, olho pro céu, vejo um clarão de um amor azul, azul. Com muita atenção, olho pro céu, vejo um clarão de um amor azul, azul. Como disse o Tim Maia Pra consumar Ei, 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 ei Você me quer, pois vem Ela me quer também E nessa sinuca É que não vou ficar É tempo para amar Eu vou aproveitar E vou acabar Com tudo de uma vez Já estou cansado Já não sei por onde vou chegar Já são dez horas Vou fumar o meu ministro Já são dez horas Vou fumar o meu ministro Já são dez horas Vou fumar o meu ministro Vou deitar e vou dormir Oh, yeah Oh, yeah Oh, baby Ei, 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 ei Oh, yeah Oh, yeah Hey, ei, ei, ei Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Obrigado.